Fala galera, aqui é o Vilena Xtreme e eu to postando um vídeo aqui e hoje eu vim ensinar de novo né galera, ensinar vocês a instalar o Revo, o Uninstall e o CC Clear. Você vai lá no seu navegador, desescreve, baixa aqui, no mesmo lugar você vai deixar o vídeo, você já pode fechar o sábado. Primeiro você escreve CC, CC, daí CC Clear na verdade, CC Clear, daí aqui no primeiro, galera, por todas as receitas do programa, a gente vem aqui, ou baixar sem o instalador de baixo aqui, baixo, instala, daí vai abrir, se botar para abrir automático. Deixar perto em analisar e discutir o vídeo depois. Um vídeo que eu vou deixar de novo se eu simplesmente vou agir aqui e aqui. E vou dar uma que você clica de novo. Bom, esse fecho já melhorou bastante a pressão. Vejo aqui no install, vou deixar o link na descrição do vídeo. É a mesma coisa lá no baixo aqui, se eu clico em install e você abre. Daqui os programas que vão ser inútiles. Não tente desinstalar o revo install pelo revo install que não é. Tá carregando. Daqui os meus programas. Ah, eu não quero mais esse booleio. Eu não quero deixar nenhuma sobra dele. Você clica? Sim. Eu coloco o revo. Ó, galera, eu tenho um botão vídeo. O banco de internet. E daí. Vou instalar o programa que você quer. E é isso galera. Então, falou. Tchau.